VIVI TÃO LONGE DO SENHOR ASSIM EU QUIS ANDAR ATÉ QUE EU ENCONTRI O AMOR EM SEU PONTOSO OLHAR SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU MARAVILHOSO OLHAR TRANSFORROU MEU SEU TODO MEU LIVER SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU CORPO VI NA RU DE CRUZ SOFRENDO ALIM POR MIM E OUVI A VOZ DO MEU JESUS POR TI MORRI ASSIM SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU MARAVILHOSO OLHAR TRANSFORROU MEU SER TODO MEU LIVER SEU MARAVILHOSO OLHAR CONTRIÇÃO E ENTÃO VOLTEI ENTÃO VOLTEI A FONTE DESSE AMOR PERDÃO VOLTEI PERDÃO E PAZ EM CRISTO PERDÃO VOLTEI PERDÃO VOLTEI PERDENÇO AO SALVADOR SEU MARAVILHOSO OLHAR Seu maravilhoso olhar Transformou o meu ser, todo o meu viver Seu maravilhoso olhar Sejam bem-vindos, queridos É uma alegria estarmos juntos, cultuando neste domingo tão especial Queremos repetir com vocês as palavras do salmista Que diz assim Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor É uma alegria estarmos juntos, reunidos Porque eu sou casa, porque vocês são casa Casa, morada do Espírito Santo Morada de Deus Então por isso é uma alegria estarmos juntos Como igreja, como corpo de Cristo, cultuando E também como igreja, juntos Vamos orar, nos arrependendo dos nossos pecados Nos arrependendo daquilo que fizemos Que vai de encontro à palavra de Deus Com aquilo que desagrada o nosso Pai Celestial Aquilo que fazemos que machuca o nosso próprio ser Fecha o teu olho, reclina a tua cabeça Vamos orar Pai, perdoa Senhor Recebe esses pedidos de perdão De corações quebrantados e contritos Diante da tua santa presença Passa sobre cada um de nós O teu sangue purificador e nos limpa E também nos enche com teu Espírito Santo Para que possamos andar de forma A sermos cada dia mais parecidos contigo Em nome de Jesus Amém Vamos juntos cantar o Kire O Senhor Tem piedade de nós Cristo Tem piedade de nós Senhor Tem piedade de nós Sim Tem piedade de nós Senhor Tem piedade de nós Cristo tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós Amém, queridos. Vamos juntos continuar louvando ao nome do Senhor. Amém, queridos. Amém, queridos. Amém. 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 Atenção Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono dos céus Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Santo, 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 Santo És todo poderoso, que era rei e adivin. Como a criação eu canto, com honores ao reino dos reis. És todo para mim e eu te adorarei. Está vestido com arco-íris, Sonja e talão, luzes, melâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre. Ao único rei, eternamente. Santo, 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 Deus todo poderoso, que era rei e adivin. Como a criação eu canto, com honores ao reino dos reis. És todo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fúrego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus todo poderoso, que era rei e adivin. Como a criação eu canto, com honra e glória, força e poder para sempre. Como a criação eu canto, com honores ao reino dos reis. Como a criação eu canto, com honra e glória, força e poder para sempre. Foi um assunto polêmico, todos os tempos. Uma, pela mal utilização dos recursos que, de fato, algumas lideranças têm feito ao longo da história. E, segundo, nesse tempo atual que estamos passando. Pandemia, desolamento social, muitos estão perdendo empregos. Os poucos que ainda permanecem empregados têm, sim, a redução dos seus salários. Então, isso tudo impacta diretamente na administração financeira da igreja. Mas o meu coração fica pacificado, porque eu falo a uma comunidade que nos conhece, enquanto liderança da Igreja Episcopal Carismática e, particularmente falando, Catedral da Reconciliação e sabe o quanto a gente é sério e responsável na administração dos recursos. Mas, em segundo lugar, e esse é mais importante do que esse primeiro argumento, é que a palavra de Deus ensina sobre práticas financeiras, oferta e dízimo. E que essa palavra seja verdadeira e que eu seja o mentiroso. A palavra fala de Gênesis Apocalipse, temos referências sobre dízimos e ofertas. Os profetas da Antiga Aliança, como Malaquias, Amós, Ageu, falaram, ensinaram sobre isso, advertiram o povo sobre isso. O apóstolo Paulo, instruindo Timóteo, seu filho na fé, falou sobre isso. Escrevendo a igreja de Corinto, em sua segunda carta, falou sobre isso. E, para a surpresa de muitos, o próprio Jesus de Nazaré também ensinou bastante sobre a entrega de dízimos e ofertas. O ensinamento, por exemplo, da viúva pobre, que recentemente o reverendo Igor falou a esse respeito. Quando pede a Pedro para pescar um peixe, tirar da boca desse peixe o tributo para ser pago no templo. E é quando ele diz, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Quando ele adverte que se alguém tem uma queixa contra o seu irmão, ou sabe que seu irmão tem uma queixa contra você, deixe a sua oferta no altar e vá se reconciliar com seu irmão. E, por fim, as suas palavras, quando diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas tem uma história em Gênesis que eu quero partilhar com vocês. Está no capítulo 14, quando diz o seguinte, e eu vou ler a partir do verso 18. Escutem o que a Bíblia nos ensina. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Vou repetir, de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E essa história é interessante porque ela tem alguns princípios fundamentais da nossa caminhada e fé cristã. Primeiro que Melquisedeque, como rei de Salém, é uma prefiguração da pessoa de Jesus. É como se fosse uma representação da presença de Deus entre as pessoas. Esse rei da paz recebe essa oferta voluntária de Abraão. Essa oferta, além de ser algo espontâneo que brotou no coração de Abraão. A motivação foi pela gratidão a Deus, pelo que Deus havia feito com ele. Ele foi vitorioso contra quatro reis, que havia inclusive levado parte dos seus bens e da sua família. E ele foi em resgate da sua família e desses bens. E do despojo que ele conseguiu desses reis na vitória dessa luta, ele entregou o dízimo de tudo ao Senhor. E Melquisedeque seria essa representação do próprio Deus. Então, o princípio de Abraão se aplica às nossas vidas hoje. Precisa ser uma entrega voluntária do coração, algo espontâneo. Precisa ser como expressão da nossa gratidão a Deus, reconhecendo quem é Deus na nossa vida. E o que somos e temos vem dele. Não por obrigação, não por tristeza, pois Deus ama o que está com alegria. E acima de tudo, a nossa consciência precisa ser de uma entrega a Deus. Não estamos fazendo a um bispo, não estamos fazendo ao clero, não estamos fazendo a igreja, catedral da reconciliação, mas estamos entregando ao próprio Deus. E eu encerro esse momento de reflexão e de estudo e de ensino muito curto da Palavra de Deus sobre Finanças, lendo uma outra parte da Bíblia, dessa vez quando o Rei Davi faz uma oração e parte dessa oração inclusive utilizamos em nossa liturgia dos dízimos e ofertas. E essa vez a leitura está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 10, quando a Palavra diz o seguinte. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltas por chefes sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. O rei Davi introjetou e entendeu esses valores e princípios de Abrão. E o entrega voluntária, espontânea, de algo em expressão de gratidão a Deus. E o entrega ao próprio Deus, reconhecendo o Senhorio dele em sua vida. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. As portas da igreja, elas continuam fechadas, mas a igreja de Cristo continua ativa, viva. E assim, também continuam as nossas obrigações e as nossas responsabilidades. Portanto, mais do que nunca, queridos, precisamos de vocês, da generosidade de vocês. Estamos aproveitando esse momento para ter um período de ensino sobre esse assunto. Todos os domingos, todos os cultos, temos trazido um pequeno estudo sobre finanças, sobre dízimo. E o que eu peço de vocês é que você sonde seu próprio coração. Que você faça isso com alegria e não como um peso, não como uma obrigação, mas como um princípio espiritual. A palavra de Deus, ela nos diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. E é nesse espírito que esperamos que você possa contribuir, que você possa ser generoso. Vamos todos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. 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 Deus, amém. Amém. Amém Todas as alturas Te ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o teu sangue Tua luz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Que luz lança Os pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Brancos como a mer Que nos faz Que nos faz Que nos faz Que nos faz De Jesus A música que nos faz E nos faz justiça pela minha vida Jesus este é o teu sangue a luz mostra tua graça forma do amor do Pai que prepara para nós o caminho para ele onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava os pecados que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus o que nos faz tantos como amém aceitos como amigos de Deus nada além do sangue nada além do sangue de Jesus eu sou sobre mim eu sou sobre mim nada além do sangue nada além do sangue de Jesus de Jesus eu sou eu sou eu sou livre eu sou nada além do sangue nada além do sangue de Jesus uma alegria enorme nos reunirmos mais uma vez ainda que online mas isso não afeta não prejudica o relacionamento em amor que temos aprendido a viver e aprendemos cada dia mais a minha oração é que nesta hora Deus possa falar ao seu coração aplicando a palavra que irei ministrar é por isso que eu sempre lembro do que disse João o Batista eu sou a voz do que clama no deserto só a voz nada mais se ele não aplicar e ele disse sem mim nada podeis fazer será apenas um sermão a mais um auditório a mais pessoas a mais ouvindo mas os efeitos práticos na vida não vão acontecer assim como há pessoas que frequentam a igreja a vida inteira e não há nada de novo de mudança não aprende a perdoar não aprende a amar nessa manhã eu me coloco nas mãos de Deus e nessa noite também para que ele faça o que só ele pode fazer que é usar as palavras que eu irei falar e aplicá-las no coração de todos vocês que estão agora online comigo ouvindo a palavra de Deus eu quero falar sobre a identidade de Deus a identidade de Deus Deus é poderoso podemos dizê-lo ele é o todo podemos dizer ele é o todo poderoso Deus é onisciente ele sabe conhece todas as coisas no universo inteiro ao mesmo tempo ele é onipresente ele está em todos os lugares em todo o universo ao mesmo tempo no entanto há algo superior a isso isso que eu acabei de dizer querido já é algo notável tremendo inimaginável a mente humana graças a Deus porque a Bíblia revela isso mas há algo muito mais profundo no ser há algo muito mais penetrante em corações há algo que engloba muito mais do que qualquer outro atributo dos extraordinários e inigualáveis atributos de Deus é o que o apóstolo João na sua primeira carta no capítulo 4 e verso 8 ele diz na primeira carta de João capítulo 4 e verso 8 ele diz aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor repito aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor essa é a identidade de Deus Deus é amor Deus não apenas ama como está como está escrito em João 3 e 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele ama alguém já disse que esse porquê é a maior causa amor a maior decisão o mundo inteiro a maior comunidade de tal maneira o maior grau um grau tão alto que não houve como adjetivar e o escritor do evangelho colocou de tal maneira que deu a maior dádiva deu o seu filho unigênito para que a maior finalidade todo aquele que nele crê a maior comunidade não se perca mas tenha a vida eterna o maior e mais eterno resultado esse é um Deus que ama é sim está aí mas antes de ser antes de ser alguém que ama a grande realidade é que a própria palavra de Deus diz Deus é amor ele é amor e do ponto de vista da Bíblia que é o ponto de vista real e verdadeiro amar não é um sentimento amar não é uma sensação amar é uma decisão e é essa decisão que em muitos momentos da vida supera sentimentos negativos é a decisão de amar que em muitos instantes da vida põe para trás elimina e afasta toda possível posição posicionamento ou decisão negativa ele é amor e o e continua o evangelista dizendo assim como ele amou vamos também amar amemos nós também o amor de Deus não é condicional ele ama ele ama porque ele é amor e eu quero refletir hoje um pouco com vocês sobre o seguinte assunto a maior crise de identidade da igreja evangélica no Brasil no mundo falo do Brasil é a ausência de amor bíblico depois de 47 anos de ministério tendo andado muitos lugares do mundo na época que trabalhei na Ving vendo Deus operar posso dizer a vocês não é uma aventura o que eu falo não é uma possibilidade digo claro que há exceções mas em termos genéricos posso dizer a maior crise da igreja é amor não é conhecimento ela conhece a palavra não é organização ela é institucional até demais não é teologicamente ela tem boa teologia o problema é da encarnação desse amor é que essa palavra amor esse verbo não se faz carne e é encarado de muitas maneiras e nós vamos hoje como igreja do senhor abordar um pouco isso vocês sabem que a palavra igreja vem do grego eclésio eclésia que significa aqueles chamados para fora para fora do sistema para fora do status quo para fora do mundo para fora dos valores terrenos para fora das identidades terrenas para viver em uma nova vida para viver em um novo momento para adotar uma nova escala de valores e nesse novo nascimento uma das características fundamentais é o amor amor como decisão amor que anda a segunda milha amor que vai além do que se sabe e do que é conhecido qual é o problema que afeta muitos é que confundem amor com muitas coisas para muitos amor é emoção eu lembro de um amigo meu que uma vez rompeu um relacionamento e eu perguntei o que houve e disse eu não sinto mais nada se a nossa relação com Deus dependesse disso imagine se Deus fosse assim comigo e com você imagine se Deus se relacionasse conosco que chance nós teríamos se fosse um Deus que um dia ou outro olhasse para mim e para você e dissesse não sinto mais nada por ele nem por ela e mudasse completamente a atitude em relação a nós mas ele é um Deus que ama por decisão ama porque é amor para outros amor é aquele momento que o coração dispara as mãos ficam geladas começam a tremer para outros é um sentimento romântico platônico poético e por aí vai para outros uma atração impulso emocional uma paixão inflamável indomável hoje em dia praticamente o conceito de amor está reduzido a sensações a sexo e a aventuras são tipos de amor que arruinam que geram tristeza desgraças divisões ruínas familiares e enfermidades pense comigo o que é amar tendo Jesus como padrão como modelo como diria um amigo meu é aí que o caminho estreita é aí que o caminho começa a ficar apertado amar como ele amou assim como eu fiz façam vocês também ele disse assim como eu fiz vocês também façam do mesmo jeito em primeiro lugar e isso agora eu peço que estejam bem atentos a igreja não vai ser igreja que influencia enquanto ela for boa em doutrina em teologia em conceito tudo isso é bom nada disso é ruim mas a força de persuasão da vida cristã está na decisão de amar ah mas eu oro 24 horas ótimo ah mas eu conheço a bíblia muitos capítulos de cor ótimo eu conheci um pastor há muitos anos no Rio de Janeiro estive na igreja dele que decorou a bíblia inteira o que interessa é que tudo isso precisa estar casado com a prática do amor verdadeiro do amor real é amar as últimas consequências é ter a decisão de andar a segunda milha é a decisão de amar o indigno é a decisão de amar como Cristo nos amou e assim mesmo se deu por nós que mérito temos para que Deus enviasse o unigênito filho o único para sair de onde saiu para vir para onde veio pisar um planeta imundo rebelde cheio de contradições e pecados unicamente por amor para nos salvar para redimir essa identidade de Deus nós precisamos ter como participar por exemplo da ceia do Senhor se não ama um irmão se não é capaz de perdoar um filho uma esposa um esposo se não é capaz de perdoar um pai uma mãe esta ceia do Senhor é apenas um lanche precário a Bíblia nos ensina inclusive até para o ofertório se teu irmão tem alguma coisa contra ti vai lá reconcilia-te com ele volta e oferta imagine a ceia do Senhor romantizando muito amor por influência da cultura tornou-se uma coisa muito etérea com responsabilidades limitadíssimas mas esse amor de Deus nos constrange o apóstolo Paulo foi literal e disse o amor de Cristo me constrange e é esse constrangimento que gera a fidelidade é esse constrangimento que gera o relacionamento com Deus é esse constrangimento não é obrigação não é medo de ir para o inferno não é medo de cair não é medo de pecar é constrangimento por gente como eu ser amada como sou e ninguém poder mudar o amor dele por mim é isso que a igreja precisa ser é isso que a igreja precisa transportar para as comunidades da cidade do mundo onde ela vive como temos visto atualmente nessa crise da pandemia Cristo nos amou a Bíblia diz queridos que o amor é superior superior a todos os dons todos os dons é por isso que quando eu falo sobre dons espirituais eu faço o casamento dos nove dons com os nove frutos não é coincidência dom espiritual vem de fora para dentro é dádivo é presente e merecido frutos brotam de dentro o que revela o caráter de um cristão não é dom espiritual prioritariamente são os frutos que brotam do interior do ser do que é não do que parece é melhor diz a Bíblia que o dom de línguas diz Paulo em primeira coríntios lá no capítulo 12 verso 1 é melhor do que profecia e conhecimento está no verso 2 é melhor do que o dom de milagres 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 não é identidade necessariamente de gente de Deus convertida quando Moisés fez os milagres diante de faraó os magos os bruxos os feiticeiros fizeram a mesma coisa há coisas que o inimigo imita um amigo meu diz assim quer ganhar dinheiro de qualquer jeito vai um terreiro lá tem quem prometeu é amar sabendo que o amor é maior do que milagres as melhores obras de amor feitas de caridade perdão feitas sem amor de nada valem o senhor disse que quem dá um desses pequeninos disse ele a mim me faz com amor queridos todos os dons por mais maravilhosos que sejam e são todos eles são inúteis sem amor é por isso que às vezes servem para exibição para julgamento dos outros para condenar os outros gente emitindo sentença claro com rosto risonho com rosto de piedoso eu estou falando a igreja a mim a todos nós porque a igreja de Corinto estava cheia de rachaduras divisões grupinhos preferências e é duro quando um pastor nota percebe isso apesar da linguagem bonita de quem fala de quem está usando o ministério ela estava cheia de gente imatura qual a razão disso está no capítulo 12 e 25 de primeira Coríntios tinham todos os dons mas não tinham amor levavam um para a justiça a imoralidade campeava porque um tinha um caso amoroso com a esposa do pai o dinheiro começou a tornar-se uma divindade eu fico imaginando nas circunstâncias nas circunstâncias assim se Deus se o Senhor Jesus dissesse vai vende tudo o que tens dá aos pobres e depois vem segue-me quantos iriam desistir ou se ele dissesse como disse deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos vem e segue-me em relação a pai e mãe como diz o nosso querido assidisto Dom Paulo Garcia Deus aceita a metade de um homem numa cadeira de rodas deformado por uma enfermidade sem poder andar às vezes arrastando-se no chão Deus aceita mas Deus não aceita a metade de um homem de uma mulher é tudo ou nada é 880 e só quem produz gente assim é o amor no coração e quem assim é assim ama o que recebe em amor passa para o outro essa era o problema da igreja de Corinto a igreja que tinha todos os dons mas era imatura carnal porque lhes faltava amor o apóstolo Paulo faz meus queridos três declarações acerca do cristão que não tem amor preste atenção hoje nós estamos estudando a palavra primeiro ele diz no verso 1 sem amor eu ofendo o outro relacionamentos que não são firmados no amor não no sentimentalismo não no amor sentimental porque há momentos que se tem raiva mas o amor é uma decisão eu amo e ponto mas ele não presta ela não presta mas eu amo amar biblicamente significa querer o bem desejar o bem esquecer o mal curar as feridas e caminhar como ele caminhou e caminha o falar pregar orar usar os dons sem amor diz o apóstolo Paulo é barulho é mero som que não leva a nada resumindo diz ele sem amor eu nada sou sem amor eu nada sou porque o Deus a quem nós servimos a identidade é Deus é amor interessante é que Jesus usou as comparações mais digamos assim absurdas para a mentalidade judia daqueles dias eles chamam um samaritano de bom numa parábola chamar um samaritano de bom naquela época não há comparativo que nós possamos usar hoje em dia para vocês terem uma ideia hoje dois mil anos depois num bairro de Jerusalém ortodoxo eles ainda evitam olhar para o lado de Samaria educam os filhos ainda meninos a olharem e a dizer e pronunciarem maldições e há dois mil anos você imagine como era e isso é uma é uma intriga que vem lá do antigo testamento em razão de cultos pagãos aí Jesus conta a história de quem se fosse a história do samaritano ainda ia mas do bom samaritano do bom samaritano e diz quando acaba de contar vão vocês e façam o mesmo procure pensar na pessoa que você olha e diz quero nem ver destruiu minha família me roubou nos meus negócios me enganou pense em uma pessoa que fez um mal enorme a você e a sua família a bíblia diz vai tu e faz o mesmo e isso ele repete em outras ocasiões quando o Pedro diz senhor quantas vezes eu devo perdoar num dia sete vezes e o senhor responde e diz setenta vezes sete não apenas sete mas setenta vezes sete é uma expressão cultural judaica que ele significa trazendo para o nosso contexto cultural infinitamente infinitamente não quer dizer que são quatrocentos e noventa vezes mas é infinitamente infinitamente e quando acaba toda aquela história ele diz vai tu e faz o mesmo quando ele conta algumas parábolas dificílimas de serem ouvidas imagine de serem praticadas ele conclui dizendo vão e façam o mesmo o amor diz a bíblia é paciente é benigno é o oposto de maligno a mente maligna ainda que seja uma mente que fala bonito ainda que seja uma mente que se expressa bem para a salvação dos outros mas que só pensa malignamente só vê defeito só vê problema essa mente não sabe o que é um relacionamento sadio com Deus o amor diz o apóstolo Paulo que ele chama de o maior dos dons tanto que quando ele acaba o capítulo 12 de primeira coríntios que é sobre dons espirituais no último verso ele diz e agora eu passo a mostrar-lhes um caminho sobremaneira excelente gostaram do capítulo sobre os dons amém mas agora vocês vão ver que há um caminho ainda melhor ainda mais glorioso ainda mais divino ainda mais sublime e há muitos anos eu vi um sermão inesquecível aí cujo título era um caminho no caminho há os que andam no caminho mas há os que andam num caminho dentro do próprio caminho e aí ele começa a falar e diz que é benigno não ardem ciúmes não se ufana não se soberbece não tem inveja do outro não julga o outro não é ciumento não é orgulhoso não se conduz inconvenientemente não procura seus próprios interesses você pode dizer mas bispo assim é difícil por isso que precisa nascer de novo não é ser criado em igreja não é lavagem cerebral é novo nascimento quem não nasce de novo pode ser membro de igreja e até liderar ministério mas jamais entenderá o que significa amar quem não merece não procura seus interesses o amor é a antítese do egoísmo o amor o amor não se exaspera o amor não se ressente do mal há pessoas que não apenas não esquecem o mal mas não lembram o bem que a elas foram feitos o bem que a elas foi feito a palavra de Deus diz que o amor ele não se ressente do mal não é milindroso está aí em primeira coríntios capítulo 13 não é aquele tipo não me toque me magoou me feriu qualquer coisa pele fina nós precisamos parar a começar de mim dos pastores que comigo trabalham para termos a consciência que precisamos encarnar esse amor conviver com esse amor ter esse amor que é a identidade de Deus como nossa identidade o apóstolo diz ainda que eu tenha todos os dons se eu não amar não sou nada não é quase nada é nada o amor pensam melhor das pessoas não lhes imputam mal em Coríntios levavam uns aos outros aos tribunais Paulo Isorta diz não é possível será que não há entre vocês alguém capaz de julgar essa causa os dons eram usados para sua própria glorificação dom era usado como medalha no peito eu falo línguas ah eu profetizo e não somente dizer eu mas apontar pessoas que são assim as pessoas gostarem transformaram dom em patrimônio material é antítese do egoísmo porque eles eram usados para a glória de Deus não se alegra com a injustiça regozija-se com a verdade queridos olha o que o apóstolo Paulo diz sinceramente quem lê isso com o coração aberto treme como se diz popularmente nas bases o amor tudo sofre tudo espera tudo suporta seria muito mais fácil se não tivesse esse tudo mas tem o amor tudo sofre tudo é mais fácil pregar é mais fácil usar um dom espiritual por isso que ele diz agora eu vou mostrar um caminho ainda melhor superior sobre maneira excelente um caminho no caminho porque só esse resumo que ele faz de que o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta é a chave da vida de comunhão com Cristo Jesus o resto pode ser religiosidade discurso essa é a nossa luta deve ser nosso apetite nossa fome devemos chorar pedindo a Deus para que sejamos assim e não é só esperar que Deus faça é o esforço pessoal pela obediência toma a tua cruz de cada dia é diária tomar a cruz é negar-se a si mesmo é dizer por mim eu ia vingar por mim eu ia dar o troco por mim eu ia pagar da mesma moeda mas me aquieto engulo por amor a quem me salvou e para obedecê-lo nisso aqui Paulo trabalha três aspectos diferentes nesses versos que nós acabamos de dizer Paulo nos mostra também que o amor e as trevas estão em nós mesmos depende de quem nós vamos alimentar potencialmente todos todos temos capacidade para amar mas temos capacidade para odiar a quem eu alimento eu alimento aquela vontade de dar o troco mas também temos que ter amor quando se trata das trevas dos outros a melhor e maior forma de restaurar uma vida caída não é com perguntas com questões é com amor é com amor é dizer vem segue-me vamos juntos um ao outro ajudou hoje eu ajudo você quem sabe amanhã você me ajuda venha comigo você não será julgado não será condenado você será amado como Cristo me amou e me ensina a amar a igreja de Corinto tinha preferência por três dons línguas eram mais usado e eram desobedientes a uma regra bíblica que Paulo estabeleceu quando ele diz se alguém falar em línguas e não ver interpretação cale-se essa palavra no texto grego é imperativa cale-se fale consigo e com Deus porque a igreja de Corinto me permitam usar a expressão anarquizou com o uso dos dons cada um usava do jeito que queria era aquele tipo de igreja em que a pessoa botava a mão na cabeça do outro e disse Deus lhe disse e soltava o verbo sem Deus nunca ter dito você imagine o juízo de Deus sobre uma pessoa assim eu recebi gente assim que participou de eventos e que ao invés de se sentir abençoada voltou ferida Deus lhe disse Deus lhe disse Corinto era uma igreja que brincava com essas coisas dom de língua profecia e conhecimento diz o apóstolo Paulo que eram as preferências dele concluindo querido já falei demais mas falo em amor e Deus me julgue eu estou falando em amor não melosamente não com termos fofos as iludadas mas quem me julga é ele estou falando em amor para o bem da comunidade do povo de Deus na terra da igreja evangélica que nós sejamos assim concluímos primeiro enquanto não tivermos uma visão de Jesus como ele é teremos pouca maturidade o nosso amadurecimento cristão está na razão direta do conhecimento que temos de Deus há coisas até que são irônicas há muitos anos em outra cidade em uma igreja havia um grupo de pastores que eu conheço todos hoje é pastor nos Estados Unidos no Texas em Austin e aquele grupo de pastores estavam falando de outro pastor era hora de intervalo e havia uns cinco ou sete ali conversando mas mariara o chicote desceu e um deles que eu conheci muito olhou para os outros colegas e disse quem sabe olha nós estamos na casa de Deus quem sabe a gente vai ali para fora e continua já foi ridículo mas o pior ainda estava para acontecer e isso alterou o comportamento de um pastor amigo meu que já foi para o céu até o fim da vida foi um choque porque eles estavam malhando aquele colega e de repente ele entra no templo ele passa o portal do templo e entra e um deles diz lá vem ele quando olharam levantaram as mãos e disseram meu amado que bom ter você aqui eu lhe pergunto isso é cristianismo pode pregar bem pode ter dons espirituais pode imitar dons espirituais que há muito mas não é gente digna do evangelho que prega então queridos em segundo lugar só veremos claramente as coisas de Deus se vermos Jesus como ele é faça o seguinte pegue uma semana e vá ler os evangelhos basta para o que eu estou querendo alcançar essa pandemia serviu para isso ela de certa forma fez com que eu enfrentasse um raio X do ponto de vista espiritual porque consertar os outros é entre aspas bom mas a Bíblia diz cada um dará conta de si mesmo uma das coisas que estiram mais a credibilidade da igreja é essa falta de amor enquanto nós não vermos Jesus como ele é teremos pouca maturidade só veremos com clareza as coisas de Deus quando vermos o Senhor nosso Deus como ele é todos os dons escutem o que eu vou dizer todos os dons que temos ou que venhamos a ter são para esta vida mas o amor permanece por toda eternidade é por isso que Paulo no capítulo 13 antes de continuar no 14 as regras sobre o uso dos dons o 12 ele fala dos dons de 1 Coríntios o 14 ele põe as regras mas no 13 ele fala sobre amor e ele termina dizendo permanecem a fé a esperança e o amor mas o maior destes é o amor nós só teremos influência seremos sal fazer religião crescer é fácil qualquer uma cresce fazer religião prosperar é fácil o difícil é viver o evangelho como ele é não com regrinha não come isso não come isso não bebe isso não bebe aquilo não vai ali não senta com lá o mundo já está nos achando ridículos com isso mas é o ser o ser que ama acima de tudo o ser que vê com clareza as coisas de Deus porque vê Jesus como ele é todos os dons eu repito são para essa vida mas o amor vai para a eternidade e é por isso que em último lugar dentre as maiores virtudes da fé cristã fé, esperança e amor o amor é o maior de todos eu já contei na igreja a história de uma senhora pobre maltrapilha que frequentava uma grande igreja de outra denominação em São Paulo não vou citar o nome obviamente de classe média alta de ricos de pessoas importantes na sociedade e vez por outra ela não via coisas que a humilhavam e havia um rapaz naquela igreja que não gostava dela um rapaz agressivo contundente que se dirigia a ela com desrespeito e ela humilhada ouvia até que um dia a igreja foi comunicada que ela havia falecido o pastor formou uma comissão para ele até a casa porque ela não morava com ninguém e quando chegaram lá resolveram olhar os objetos até para guardar alguma coisa que precisasse ser guardada e acharam um caderno daqueles antigos espiral velho amarelo desbotado onde ela possuía uma lista de nomes pelos quais orava diariamente na madrugada ali estavam as pessoas que ela todos os dias colocava diante de Deus e pasmem o primeiro nome da lista era o daquele rapaz que a humilhava que a machucava que a fez chorar tantas vezes e mostraram o caderno e quando ele viu aquilo ele não suportou caiu num pranto terrível pôs-se de joelho só luçava diante de Deus perdoa-me perdoa-me tem misericórdia de mim a vida foi mudada tornou-se um pastor um homem de Deus e um pregador do evangelho esse é o amor amor é capital na vida cristã eu poderia citar outras coisas mas eu vou deixar para depois só essa o movimento desafio jovem peniel da igreja batista em lagoinha foi implantado pelo pastor réuel feitosa filho do reverendo rené feitosa que foi reitor do seminário onde nós estudamos reuel era professor foi pastor da igreja de lagoinha o grande avivamento que sobreveio aquela igreja foi fruto da oração de oito moças que todos os cultos do domingo depois do culto ficavam de mãos dadas ao redor do público clamando e uma delas eram duas duas delas eram irmãs de reuel e o ministério cresceu explodiu depois reuel reuel foi para nova iorque tornou-se pastor trabalhando no desafio jovem que lá nasceu através do ministério de david wilkerson e tudo foi caminhando muito bem mas há uma história tremenda na vida dele um dia quando ele era pastor de lagoinha ele foi pregar na cidade de apucarana em mato grosso onde a sua mãe havia nascido e ele um dia foi convidado pelo pastor para visitar um irmão já idoso velhinho e ele foi uma rotina do trabalho uma visita vamos fazer chegaram lá começaram a conversar e ele nos contou que admirou aquele homem achou um homem manso um homem que não falava para mostrar Cristo mas até o jeito era daquele tipo que a pessoa dizia esse deve parecer muito com Jesus e quando ele foi apresentado talvez por um lapso de quem o levou um pouco mais adiante na conversa aquele outro pastor disse ao irmão idoso este aqui é o pastor réuel feitosa o homem ficou pálido lágrimas começaram a descer começou a tremer e me contou o próprio réuel e o pastor disse o que foi que houve meu irmão e ele com a voz frágil olhou para réuel e disse eu nunca eu nunca tinha visto ele na vida não sei quem ele é mas um dia o espírito santo pôs esse nome na minha mente e foi buscar também um velho caderno e disse eu oro há anos por ele todas as madrugadas pastor réuel me contou e com as lágrimas descendo tenho certeza que muitas das minhas vitórias no ministério na vida pessoal como pai como marido como irmão foram resultados desta oração anônima deste guerreiro anônimo deste intercessor que não era conhecido que não era famoso que não fazia publicidade mas que por amor a Deus e amor ao semelhante tinha esse ministério o amor jamais terá fim concluo dizendo agora falando a igreja que o senhor me confiou para pastorear e com a qual ando em sinceridade e transparência não quero andar de imagem com imagem sou o que sou é isso que eu quero ser vamos amar que você tenha todos os dons mas que ame que você pratique tudo quanto for virtude cristã mas ame ame quem não merece porque amar quem merece o ímpio ama amar é uma decisão agora se a palavra de Deus toca seu coração e você quer decida não porque sentiu mas porque é uma decisão por fé vou amar lembre de quem você jamais amaria e comece a amar e depois você me conta os resultados da vida da pessoa e na sua vida porque você será ainda mais abençoado abençoada eu disse ontem ao reverendo Igor conversando que o título do sermão que eu iria pregar hoje seria amor a identidade de Deus esta é a identidade de Deus é isso que João diz na primeira carta capítulo 4 verso 8 preste atenção aquele que não ama aquele que não ama aquele que não ama não conhece a Deus pode cantar hino pode orar pode ter bíblia andar com bíblia debaixo do braço pode ser religioso pode ter sido criado no evangelho formatizado formado como um robô mas é a bíblia que diz não sou eu aquele que não ama não conhece ponto final a Deus e conclui eu nunca vi um versículo tão curto para dizer tanto porque de João Deus é amor Deus é amor Deus é amor quem assim convive com Judas Iscariotes sem nunca dizer nada sem nunca dar uma pista sem nunca ser aquele tipo que fala mal fala mal e depois diz mas agora vamos orar porque eu amo não amo é mentira o amor da bíblia não comunga com maledicência as histórias que me chegam me deixam às vezes impactado mas é Deus quem resolve eu nesta manhã quero encerrar e vim aqui para isso lançando um desafio a minha vida e a sua vida vamos imitar Jesus de Nazaré vamos amar como ele amou vamos amar como Deus ama porque o amor é força é identidade de um cristão nascido de novo Deus nos abençoe amém 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 Amém. Amém. Deus de impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus de impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus de impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir. Sei que não és não só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Amém. 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 Santo. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servia ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz. Amém.